Legenda Adriana Zanotto Lavando Pega a visão pra você não errar O lixo tu joga no lixo E as madeiras tu vai descartar O lixo tu joga no lixo E as madeiras tu vai descartar Oi vó Ô meu neto Muito tempo atrás Lá no Mirante Ô lugar gostoso de viver Tinha frutas Tinha árvores Tinha tocas de coruja Eu vim viciei muito Vi muito isso Passarinhos Os meninos brincavam Desconde-esconde Pega-pega E tinha nascente E essa nascente A gente usou muito Quando tinha falta d'água A gente tomava até banho nela Oi vó Você tem várias memórias Com o Mirante Que da hora Mas infelizmente Algumas coisas mudaram Os pássaros ainda cantam Mas as crianças Não brincam mais lá No riozinho Tem muito lixo e esgoto Muitas pessoas Não cuidam do lugar Incrível Que elas mesmas têm Eu vim-me embora Pro interior Pra achar um lugar Gostoso de morar Que eu espero Que continue assim E vocês cuidem Da nascente Não só você Como os outros Seria legal Poder salvar o Mirante Mas é impossível Eu vou sozinho E você? Qual sua ideia Para um futuro Mais sustentável? Fala isso Donizete Isso aqui é uma Praca de energia solar Eu tenho oito Praca dessa Num total De dois mil watts Essas oito Praca Ela me dá Uma média De duzentos e quarenta Kilowatt Ao mês Dependendo do sol Qualquer coisa Chuveiro Tudo Ela é homologado Ela me dá Uma economia De 95% Na minha conta De luz Isso aqui é a energia Do futuro Que já está chegando De luz Se cada um Fizer sua parte Só assim Para nós melhorar É o que bom Passando a visão É melhor você acatar É o DJ O DJ Então salta o beat E deixa esse som rolar O DJ Então salta o beat E deixa esse som rolar Já que teve tanta evolução Pega a visão Para você não errar O lixo Tu joga no lixo E as madeiras Tu vai descartar O lixo Tu joga no lixo E as madeiras Tu vai descartar Água Pra animação Rei Cada um de nós Fizer a nossa parte Você cidadão Fizer a sua parte O próximo Fizer a parte dele Só assim Para nós melhorar Fizer a sua parte